Caso queira ver na íntegra a live completa, sem corte nenhum, acesse cinefai.gg.elegas Você gosta de buscar? Ou será que você prefere pico? Eu queria saber de onde que é esse áudio amaldiçoado, velho Quero matar meu chefe Até que essa tradução ficou boa, velho Quando ela morreu, tinha transformado os 20 dólares em 2 mil dólares Todo americano tem essa história, né, velho Ai, minha avó era pobre, veio da Irlanda do Norte Vem tentar a sorte na Terra da Liberdade Fez 2 dólares em 2 milhões Você é um cara pontual, sabe a importância de estar aqui às 6 da manhã em ponto Mano, ele chegou 6 e 2, cara Esse cara tá de brincadeira, velho Se for esse o caso, eu vou ter que despedir o Thomas, nosso coordenador de segurança Pra quem vai ligar? Pro Thomas, eu tenho que despedi-lo Não, eu menti, desculpa Que cara filha da puta, velho Se eu tivesse um chefe desse, eu acho que eu mandava tomar no cu, velho Aposto que esse seu puto aí ia te dar água na boca, né, Deus O cara tá ouvindo tudo, velho O cliente ali Nossa, essa mulher é um pitel, velho Ela devia ser esposa de um príncipe, velho Sei lá, mulher linda, mano Pegou outra mosca na teia, não é, Aranhão? Ô, Jack, não fala assim Mas o verdadeiro motivo pra eu estar aqui é esse, cara O chefe dele é maneiro Eu não faço nada pelas suas costas Pode confiar em mim Enquanto isso, ela põe com todos os vizinhos Pô, termina com ela, cara Ah, quer uma dança? É que é horário de trabalho, né Capeta o tamanho, garoto Que isso, velho Cara, ele não vai, mano Não bebe isso, velho Caralho, não é Guaraná, não, porra Você disse que ela era só um buraco pro seu ponto Eu nunca disse isso Mano, eu quero ouvir no todo, velho Você tem um futuro brilhante, sabia? Em breve vai ser o gerente daqui Esse é o filho que esse velho sempre quis, mano Afinal de contas, você só botou o c*** pra fora num parquinho Eu fui urinar à noite, não tinha criança Pô, e ele escolheu logo um parquinho, velho Pra mijar Armadilha Que loiraça, velho Eu decidi absorver as responsabilidades do cargo de vice-presidente sozinho Mas é um filho da p***, mano Na moral Alguém dá um tiro nesse cara, velho Ué, ele vai matar o chefe mesmo? Nós estamos todos no mesmo time Tirando que sou eu que vou ter que trabalhar dobrado Aham, vai sim A minha avó Eu precisava vê-la porque estava muito doente O senhor disse que se eu saísse cedo eu seria despedido E ela morreu antes que eu chegasse ao hospital Lamentável Obrigado Eu não fazia ideia de que chamar Que vixe carnalha, velho É um filho da p***, cara Você é insubordinado, desonesto e bêbado Ele não tem provas, cara Que o maluco é bêbado Então não vem até aqui pensando que tem livre-arbítrio Porque não tem Eu esmago você quando eu quiser Mano, esse aí é o Kevin Spacey sendo ele mesmo, cara O diretor falou Kevin, não precisa nem atuar, mano Só faz o que você faz aí nos bastidores Só não abaixa as calças pros outros Mas deixa eu ver Ah, vamos cortar a gordura por aqui Cortar? O que quer dizer com cortar a gordura? Eu quero que despeça os gordos Meu irmão, esse cara é um crápula, velho Pode começar com a Marge gorda Marge, pode vir aqui um instante, por favor? Mas ela tá grávida Então despeça o professor Xavier Professor Xavier, mano P*** que pariu Ele acha que ficar na praia é um emprego, velho Júlia, queria me ver Meu Deus Que isso, cara Mano, e a Jennifer Ennis não aceitou, cara O que eu quero que você faça é É me dizer quando e se passei dos limites Pô, ela tá de sacanagem, né? Agora, tá passando dos limites Mas ela quis dizer depois, eu acho, velho Eu não tô pelada, Dale Tá vendo a minha chacinha? Chacinha, cara Meu irmão, se ele quisesse processar ela por assédio, ele conseguia, velho Era só filmar Não tinha criança, ninguém na praça Foi só... Por que as pessoas acham que tinha criança? Porque era um parque, mano E eu respeito os laços matrimoniais demais pra violá-los É por isso que você vai ter que pôr comigo muito antes Que lógica é essa, cara? Mano, certeza que ela só quer macetar com esse cara Porque ele não quer, mano Só porque ele é difícil Se ele falar assim, não, eu quero Aí ela desiste Ela ficou lá parada com os peitos Na minha cara Do jeito que você conta, não consigo achar É, ele tinha que contar de um jeito melhor, pô Agora faz parecer algo bom Se você tivesse um chefe horrível assim, o que faria? Ah, eu ia começar a fazer live, mano Na teoria, se desse pra matar Sem ninguém prender a gente, vocês matariam? Claro Mas se não tivesse consequência, eu mataria o Jeff Bezos, mano Adivinha quem é? Olha só, numa boa, dá pra parar Porque eu não tô nem um pouquinho afim disso Não tá afim de quê? Oi! O cara não reconhece a voz da própria noiva Vem cá Oxi! O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Se não conversar comigo, eu vou dizer Que pensou comigo Ué? Que eu tirei umas fotos do procedimento Ah, que isso Fez tudo isso comigo sedado? Uhum, isso Isso não é crime? É óbvio, né? Essa mulher é maluca, velho Doidinha Sendo que ela podia dar pra qualquer outro Qualquer outro cara ia querer comer Consensualmente Gente, tá complicando Vocês topam ou não? Eu topei desde ontem Como é que é, Nick? Vamos matar? Que isso, esqueça Os caras levando a sério matar os chefes, mano Sabe por quê? Porque o mala do seu chefe não deixou você ir O mala? Espera aí, já encontraram um atirador E ele está vindo pra cá Pera, como é que eles acharam tão rápido, velho? Ela não vai matar nós três Qual é? Será que mata? Será que mata? Pô, três contra um, cara Se vocês morrerem Tem mó estilinho de John Wick O cara, mano O anúncio dizia chuveirinho Exatamente Eu urino em homens por dinheiro Como é que é? Como é que as pessoas deixam você cuidar dos dentes delas? Mano, que nojeira, cara Fica à vontade Pô, ele não vai receber? Meus 200 dólares Ah, tá Pô, se vai pagar 200 dólares É melhor deixar eles mijarem mesmo, velho Deixar o cara mijarem em cima dos três Faria isso por 200 dólares? Usante pra mijar em alguém Eu aceitaria, velho Caraca, é barra pesada esse bar, mano Só tem super vilão, cara Da DC Comics Nossa, é o cara do Baby Driver, mano Me disseram que estão procurando alguém Pra ajudar vocês num lance Quem disse, mano? Você é empresário? Sou Mete a mãe, Jones Que nome é esse, cara? Mete a mãe, Jones Mete a mãe? Seu nome é Mete a mãe? Meu sobrenome é Jones Tá me estranhando, meu irmão? Me mostra um documento aí, cara Cadê o RG? Meu nome mesmo é Tim Ah Jones, o mesmo nome do ator De Cimeo Fusca falasse Ele não vai saber quem é Eu sei quem é, palhaço Acha que eu vou desfilar nas ruas desse bairro Com esse nome de bola? E ele acha a minha tia mãe melhor? Quando eu era moleque, eu entrei de fininho no quarto da minha mãe Ah, não Ela tava pela dona Não, não Completamente bêbada Não, não, velho Cheguei por trás dela E fui metendo manzão Na bolsa dela Ah, tá Eu peguei a grana do pagamento da semana Eu meti a grana dela Foi aí que eu ganhei esse apelido Graças a Deus Que isso? Mano, os caras fazem isso pra não ser reconhecido Só que fica mil vezes mais suspeito, velho Eu vou ser o seu consultor de assassinato Pô, tá de sacanagem Por que um não mata o chefe do outro? Genial Por isso que ele é o meti a mãe, velho Tem que ser o meti a mão Que ele pega o dinheiro dos outros Peraí, você não vai tocar a campainha, vai Mano, olha os caras se escondendo, velho Meti a mãe parece um apelido que o filho da André Sorak teria Já tinha visto tanta c... na vida Isso deve falar uns 10, 15 mil Ah, não, velho Cara, esse imbecil é o Rigby, velho Ele é o Rigby do grupo Quando ele vai passar isso na... Quer ver? Ah, cara Não, na... Também não, cara Meu Deus, é a gilete Agora eu passo fio dental pra ficar bem limpo Não, na... Também não, cara Pelo amor de Deus Ela quer passar tudo no rabo É a mulher do Harkin? É, é ela Meu irmão, que delícia Queria debruçar lá no mapa pra ensinar geografia, entendeu? Calma aí, cara Ele salvou a sua vida Você salvou a vida dele Obrigado Eita Caramba, esfregando no cara, mano Tá bom já, loira Eu não posso ir pra cadeia Olha pra mim Eu me estupro inteiro Quê? Eu seria estuprado tanto quanto você Não, não, eu sei Claro que você... Você acha mais estuprado do que eu? Não foi nada disso que eu quis dizer Mano, que diálogo é esse, cara? Que isso, cara? Qual foi, paizão? Oxi Caramba Mano, o cara tá nem aí, velho Me diz que não Jogo com ela Sabia? Eu sei, eu sei Mas dessa vez não foi culpa minha, eu juro Como é que ele transou com ela, mano? Para No fim, cachorro Não, ela tá fazendo sacanagem, velho Meu chefe foi morto? O que você foi fazer na casa dele, Nick? Não, mas é um filha da puta, cara Só tem canalha A perícia está examinando a casa do Pellet agora Atrás do DNA e digitais Ah, mano O cara, ele passou tudo no cúco, velho Você sabe que tem DNA na p... Eu sabia? Você gosta de passar tudo no... É, ele gosta, velho Tá muito esquisito isso, velho Quero 5 mil dólares Ah, vai tomar no cúco, cara O cara acha que vai passar a mão de novo, velho Eu nunca matei ninguém na vida Que bicho mentiroso, cara Um lance terrivelmente sinistro Foi um lance sinistro Mas não quer dizer que eu tenha matado alguém Eu falei homicídio? Mas parecia, velho O que rolou é que eu levei uma câmera para o cinema e piratiei ele Ah, tá de brincadeira Ele falou lance sinistro, mano Cara, cujo maior crime foi piratear um filme do Ethan Hawking Meu Deus, e nem é um filme bom, cara Se fosse tropa de elite, pelo menos Então por que que carrega uma arma se é só um vídeo pirar? Eu não quero ver não, eu só perguntei É meu celular Ah, mano O cara é uma farsa, meu irmão Esse nem é o nome dele Mete a mãe Não se entra num bar e se entrega 5 mil dólares para um cara só porque ele é negro Ele tem razão, velho Todo dia, cara, sai um imbecil e um malandro mais de casa Nesse caso, saíram três, velho O Nick não me disse que o chefe dele era casado com uma modelo Não, eu não sou modelo Mano, o cara tá dando em cima da mulher casada numa hora dessa, velho Não tá errado, mas numa situação dessa não dá, né, cara Espera a porra baixar a poeira Eu matei pele Não fala agora que tá faltando meu amigo Ah, não, não acredito, mano Deixaram com o imbecil do Ted Lasso, velho Vou pegar a minha arma Espera um pouco aí Ah, tá, vai, vai Espera aí, gente, pra morrer Ah, não, não O cara empurrou na loira Ela foi me mostrar a boca, a casa Mano, só nesse filme eu acho que ele comeu umas três mulheres, velho O Ted Lasso Sou eu que estou com uma bala na perna Mano, ele tirou a digital e atirou depois Caraca, bem na hora, velho Solta a arma, seu animal Meu Deus, velho Eu vou enfiar a cabeça no meio da sua puta O Sonic tá maluco O cara não tomou um tiro, velho Tá correndo Eu mando te prender, sua vagabunda cachorra Que é isso? Nojenta Cala a boca Mano, agora ele vai ser processado por isso, mano O Matt e a mãe gravou tudo Cara, não faz o menor sentido ter o dois desse, cara Mano, deu tudo certo pra eles, não tem mais problema Que aí, mano, Colin Farrell, velho Olha o que tá irreconhecível, cara Rapaziada Passando rapidinho, só pra lembrar vocês De visitar o cinefi.gg.elegas Onde fica armazenado todos os vods Todas as lives que acontecem lá na Twitch Ficam lá completas Sem cortes, sem alteração nenhuma Então, pode conferir lá O link tá na descrição E no comentário fixado